Conheça as formas ideais de meditação por si. Cada pessoa é um universo, mas as energias que regem, todos nós, são conectadas. A meditação nos ajuda a entrar em contato com o nosso interior. Gente, nós somos feitos em bandos, né? Existe o emaranhamento dos arianos com ariano, taurino com o taurino. São energias diversas pela astrologia. Então, o que um ariano tem que fazer para relaxar? Ele é forte, agressivo e essa agressividade aflora quando ele sai do controle. Portanto, para acalmar e entrar em equilíbrio com si próprio, brincadeiras infantis podem trazer seu lado doce à tona. Amarelinha, vai brincar de amarelinha e jogos de corda. Vai pular corda, ariano! Pois mistura o lúdico com a necessidade de concentração. Legal, né? Então, vai pular corda, ariano. Taurino, não costumo se dar bem com inovações. Podendo surgir sintomas de estresse, caso tenha de passar por uma situação que envolva mudanças. Para acalmar o lúdico, taurino, que sou eu, a maneira de utilizar essa estabilidade é ele olhar para uma vela acesa. Ai, adoro olhar para uma vela acesa, controlando minha respiração, eliminando a tensão. Adoro geminianos comunicativos, inventivos, adoro conversar. Porém, seu principal desafio é se expressar de forma correta e sincera. Além de dificuldade que ariano tem para ouvir outra pessoa. Uma situação em que o geminiano tem que ficar em silêncio é um excelente momento para ele entrar para dentro. Então, você, geminiano, desculpa. Você tem que ouvir uma situação. Vá num concerto musical. Ai, você consegue relaxar. Câncer. A sensibilidade e as emoções são suas características principais. Podem guardar, inclusive, muitas mágoas e pertences do passado. Para conseguir estar em equilíbrio, optem por fazer faxina nos armários e na própria alma, se livrando de tudo aquilo que ocupa um espaço que já não serve mais. Uau! Leão! Leão! Costumam ser inventivos e cultivam a nobreza. Mas também pecam pela necessidade de ter um ego massageado. E uma maneira de eles relaxarem é fazer um desenho, ó. Pintar. Se pega um leão estressado, dá para ele pintar uma pintura de forma livre, explorando cores e tons da vida. Virgem, perfeccionista, crítico, criqui. Bem criqui, né? Traz um lado egoísta, muitas vezes, à forma. Para relaxar, é importante atividade que excluam o julgamento. A jardinagem, por exemplo. Ajuda a relaxar e a controlar suas experiências. Libra. Diplomáticos e valorizam os laços. O maior desafio dos librianos é juntar a teoria com a prática. Também acho. A melhor maneira é abrir a própria mente e escrever suas expectativas no papel. Escorpião. Escorpião. Gostam de ir e guiar os outros a extremos. Suas paixões são intensas, baseadas em excesso. Demais, né? A atividade que ele tem que praticar para ficar mais tranquilo é jantar à luz de vela. Estar à luz de vela. Aí eles vão acalmando, acalmando. Sagitário. Adora uma aventura. Se sente feliz na liberdade. E tende a impor a sua verdade. Então, a melhor meditação deles é dançar, capoeira e até mesmo aulas de teatro. Capricórnio. Frio. Nacional. Pode tornar um defeito sério neles. Mas também pode indicar que é um medo que a pessoa tem de se entregar. Respiração. Como respirar. Como respirar. Criatividade. Exercícios de equilíbrio. Como, por exemplo, o exercício de escrever. Legal isso, né? Escrever. Capricórnio tem que escrever. Aquário. Os esportes radicais são grandes opções para o signo mais inspirado dos orelhos. Eles querem ter autonomia para viver. A liberdade eles amam. Bom, é andar bicicleta, cara. Surfar. Peixes. É o signo mais espiritual de todos os orelhos. Então, eles vivem achando que são perseguidos. E hostilizados. Porque eles esquecem seus potenciais e acham que todo mundo os persegue. Então, eles precisam de uma música ou mantra repetitivo. Legal, né? Adorei isso aqui. Siga esses exercícios. Beijo.